Música Salve rapaziada, suave, eu sou o Reverse E seja bem vindos a mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada também com mais Minecraft Hardcore E mano, no último episódio eu tentei achar um lobo, tá ligado? E eu não achei Mas mano, mudança de planos Eu não vou mais tentar achar algum lobo Mano, se eu achar, eu achei, tá ligado? Eu vou andar pro mapa aqui, se eu achar, eu achei Mas mano, antes disso, deixa eu só guardar aqui Esses meus ossos aqui no baú, tá ligado? Pra ver se eu morrer Nem vai adiantar o guarda do baú não Nem vai adiantar, porque eu fico esquecendo Porque se eu morrer, eu não vou conseguir mais participar Porque eu não vou conseguir apertar o botão de renascer Apertar não nasce, né? Só tem excluir o mundo e o botão de renascer Mas beleza rapaziada, o que eu vou tentar fazer É investigar aquele templo lá debaixo da água, tá ligado? Eu quero ver o que tem lá E também eu vou dar uma entrada lá no Nether Pra ver se eu encontro alguns lasers, tá ligado? Isso vai ser as duas coisas que eu vou fazer nesse vídeo, tá ligado? Mas aqui ó, se eu não me engano Eu acho que o templo debaixo da água era por ali Então eu vou estar tentando encontrar esse templo E daqui a pouco, depois que eu encontrar esse templo Investigar tudo Eu vou lá debaixo Eu vou lá debaixo Eu vou lá pro Nether, tá ligado? Pra ver se eu encontro alguma coisa E ali ó, achei ali o lugar Achei o lugar E velho, eu queria saber como faz uma poção de respiração Porque eu não me lembro como é que faz poção no mar Eu sei que precisa daquele negócio só de poção, tá ligado? E por isso acho que de um negócio de magma Essas coisas assim E um frasco, obviamente rapaziada Só que eu não sei qual dá essa respiração Mas aqui ó Não, não tá aqui não Ah, real, né? Deixa eu pegar isso aqui, mano Deixa eu pegar isso aqui Ah, deixa eu subir ali em cima agora Deixa eu subir aqui em cima Ah, é boa Aqui ó Acho que tá Se eu não me engano, acho que é ali o lugar, né? É, se eu não me engano, acho que esse aqui é o outro Nossa, tem que ser um outro lugar Caraca, pera aí Eu vou ter que ver isso aqui ainda Vou ter que ver Aqui ó, bem aqui Já achei aqui o lugar E nossa Tem magma aqui Eu vou usar Eu vou pegar esse magma aqui Não sei se vai ser útil ou não Mas deixa ele debaixo da água Eu não curto muito não Mas o que eu quero é Deixa eu subir ali em cima Deixa eu subir aqui em cima Deixa eu subir aqui em cima É boa Mano, tem várias luzes aqui debaixo da água Mano, eu quero investigar todas elas Literalmente, rapaziada Quero investigar todas Vai que tem um baú aí, tá ligado? Vai que tem um baú, né, mano? Vai que tem um baú Mas aqui ó Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada, velho Caraca, mano Tem literalmente nada, rapaziada Eu acho que não vai ter nada nesse negócio aí Acho que é spawn desse zumbi aí debaixo da água, velho Que é muito chato Pera aí Deixa eu vazar aqui Deixa eu vazar aqui Aqui, pera aí É, eu acho que não vai ter nada por aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar voltar pra vila E nossa Que fofinho Acho um golfinho Acho um golfinho, velho Que fofinho, mano Nossa Mano, eu devia ter um vestido Me esticar a golfinho, né, mano? Não sei se tem Mas, mano, se tiver Já comentei, rapaziada Porque eu quero muito Mano, eu quero domesticar geral Aqui nesse zumbi, tá ligado? Eu quero domesticar cavalo Eu quero domesticar lobo Eu quero domesticar golfinho Domesticar tartaruga Eu quero domesticar geral, tá ligado? Mas é que Eu vou voltar aqui pra vila, mano Pra ver se eu encontrei uma coisa E nossa, velho Tá spawnando mais golfinho, mano Nossa, que fofinho, velho Olha isso, mano Olha que top, velho Nossa, tá spawnando muito mais golfinho Mas é que A vila tá ali na frente Mano, eu queria saber De quem é De quem tá construindo aquela casa ali, tá ligado? E também me falaram no último vídeo, rapaziada Que foi o Inê que empurrou o drink Lá pra Pra Ravina, tá ligado? E comentei também Por que, tá ligado? Porque, tipo, eu não entendi o motivo Por que empurrou o drink, tá ligado? Porque, tipo Não tinha necessidade de empurrar o drink Mas aqui, ó Já que eu tenho cana de açúcar Vou plantá-las aqui, tá ligado? Aqui, pera aí Eu vou plantá-las aqui Aê, boa Aê O Shin vai ter que me agradecer Por causa disso aqui E eu ter que me agradecer Por causa disso aqui Vai ter que plantar muita cana de açúcar aqui Aê, boa Agora eu vou plantar mais, tá ligado? É, não consigo mais Aqui, pera aí É, aqui eu não consigo É, aqui eu não consigo Plantar mais aqui Ah, pera aí Deixa eu colocar isso aqui Aê, boa Aê Deixa eu colocar isso aqui Aê Aê Mais uma aqui Aê, boa Agora sim, ó Se liga só, mano Essa plantação aqui tá muito bonita, velho Caraca, mano Muito boa, muito boa E, mano, o que eu vou fazer É que eu vou entrar aqui nesse Nether, tá ligado? Pra eu ver se eu encontro É Braze, no caso Porque Braze vai ser muito útil aqui Pelo menos pra vida toda, mano Acho que ninguém achou Braze aqui no Nether Por enquanto, pelo que eu sei, na verdade, rapaziada Nossa, mano Já, mano Já comecei pegando fogo, velho Já comecei pegando fogo, mano Caraca, velho Ah, mano Já comecei pegando fogo, velho Ô, meu Deus Ô, meu Deus Ô, meu Deus Já comecei pegando fogo, mano Não gostei disso Aê, beleza Deixa eu comer aqui uma carne Que já tô Mano, nossa Eu tô com fome, velho Caraca, mano Ali no Rio Tava com dois Dois barrinhas, velho Caraca, mano Ô, mano O que eu achei muito chato, velho Peraí, pô, mas esse bicho aqui agora, velho Dá esse bicho aqui agora, velho Ah, não foi É o quê? Nossa Ah, mano Começou, velho Começou, mano Começou, tá Deixa eu subir aqui em cima, velho Caraca, mano Os bichos aqui do Nether chato, velho Pelo amor Eu quero saber Da onde o Nether tem esse esqueleto aí, tá ligado? Pelo que eu sei Sem esqueleto Eter Pelo que eu sei, né, velho Quero saber o de onde Desqueleto normal Meu Deus Peraí que eu não vou conseguir Peraí que eu não vou conseguir Tem esqueleto Nossa, velho Ô, meu Mano Não, peraí que eu vou morrer Não, peraí que eu vou morrer aqui no Nether, velho Eu não vou morrer aqui no Nether Peraí Aí, boa Nossa, velho Caraca, mano Eu ia morrer aqui no Nether Mano, eu quero saber Da onde tem esses esqueletos aqui, tá ligado? Porque, literalmente Pelo que eu sei no Nether Só tem esqueleto eter Pelo que eu sei, né Não sei se tem outros ou não Mas aqui, ó, rapaziada Deixa eu vir aqui nesse meu baú Eu tenho 40 ferros aqui O que eu vou fazer com esse céu, rapaziada É que eu vou fazer aqui mais armadura, tá ligado? Aqui Aê, guardar aqui, mano Guardar essas armaduras aqui no baú, tá ligado? Deixa eu colocar aqui Ah, real, né Vou ter que fazer uma plaquinha Pra ninguém invadir minha casa Daqui a pouco, tá ligado? Fazer aqui, ó Deixa eu organizar aqui Essas coisas, tá ligado? Vou organizar isso aqui Deixa eu ver se tem madeira Primeiramente, né Deixa eu ver se tem madeira Preciso fazer outro baú também Preciso fazer outro baú E aí Ah, não Tem madeira assim Tem madeira assim Suavidade Tem madeira assim, rapaziada Aqui Deixa eu ver Aqui Fazer aqui Isso daqui Aê, boa Colocar um baú aqui, ó Aê Agora eu coloco aqui Essa armadura aqui, tá ligado? Coloca essa armadura aqui, ó Aê, boa Agora sim, rapaziada Aqui Agora sim, boa Suavidade Tá, o que eu vou fazer também É um capacete Um capacete Aê Fazer também uma calça Que eu não fiz ainda E uma espada, rapaziada Sim E eu vou tá tentando Eu vou encantar Todas essas armaduras aqui, véi Eu vou encantar Todas essas armaduras aqui, mano Literalmente Vou encantar todas elas Aqui, ó Vou colocar isso aqui Aê Isso daqui aqui E isso daqui aqui, tá ligado? Vou fazer tudo, mano Vou fazer tudo Tem picareira eu vou fazer, véi Tem picareira eu vou fazer, mano Cadê uma picareira? Que boa Agora o que eu vou fazer, mano Vou levar tudo isso daqui, tá ligado? Deixa eu guardar aqui alguns Isso no baú Por exemplo, esse aqui Mano, acho que esse baú Eu vou utilizar mais pra minério, tá ligado? Mais pra minério Então eu vou tirar tudo isso daqui, tá ligado? Do meu inventário Deixa eu pegar aqui, mano Nossa, véi Tá tudo desorganizado aqui Pera aí, mano Pera aí, pera aí Vou ter que pegar mais madeira Porque eu quero organizar esse meu baú, tá ligado? Colocar um baú pra lixo Outro pra minério Essas coisas assim, tá ligado? Mas aqui, ó Deixa eu pegar aqui mais madeira Aê, boa Pegar madeira daqui mesmo Aê, boa Tá, agora eu vou voltar ali pra minha casa, véi Eu vou ter que fazer uma plaquinha ainda, mano Vou ter que fazer uma plaquinha pra ninguém invadir, né, véi Pra todo mundo saber em que é minha casa Que eu vou... Talvez eu vou estar expandindo ela também, véi Talvez eu vou estar expandindo ela também, véi É, talvez eu possa expandir ela Sim, talvez eu possa expandir ela Cadê? Deixa eu fazer aqui agora Baú aqui Baú, baú Baú, cadê? Ué, cadê? Ah, tá aqui no meu inventário Eu tô... Eu vou tirar a portada aqui no caixa sem querer Mas aqui, ó Vai dar aqui mais um baú Aê, boa Tá, vou colocar isso aqui de armaduras E esse... Eu acho que o baú... Bom, mano, o baú de lixo Vou colocar bem aqui no meio, tá ligado? Vou colocar bem aqui no meio o baú de lixo Então eu vou colocar bem aqui, ó Vou pegar aqui essas plaquinhas Aê, fazer aqui, ó Aê, boa Já coloquei tudo aqui, mano Já ficou de noite também E aqui, deixa eu ver Baú lixo Eu vou chegar... Nossa, eu tenho um... Baú lixo Eu vou jogar um monte de coisa, véi Vou jogar um monte de coisa E ela, né Vou guardar isso daqui Já que isso aqui é minério Vou guardar isso daqui Já que isso aqui é minério também Eu tenho mais alguma coisa Aqui, ouro Eu acho que ele tem mais nada Que é minério É, não vai ter mais nada aqui Deixa eu guardar Nossa, vai, peraí Cadê isso daqui? Não, vou precisar isso daqui Isso daqui Isso daqui Cadê? Mano, isso daqui Não, é pecado que eu vou precisar Isso daqui Não sei porque tem Eu acho que de resto Eu acho que eu vou usar pra alguma coisa, né Isso aqui eu acho que eu vou usar pra alguma coisa também Mas aqui, ó O que eu ia fazer mesmo é... Ah, é real, né Fazer aqui Eu vou colocar aqui uma placa bem aqui Dizendo casa do reverso E peraí que agora não vai dar, não Peraí que agora tem um bicho bem chato Aqui atrás de mim, tá ligado? Bem aqui, literalmente Bem aqui na minha porta Então não vai dar não Não vai dar pra eu colocar a placa ainda Nossa, velho O problema é esses bichos aí, né, mano O problema é esses bichos, velho Nossa, quebraram aqui atrás da minha casa O quê? Peraí Não, mano My name, Fernando My name, Fernando Peraí Eu tenho pedra, não Não tenho pedra, não, velho Caraca, mano Pô, na moral, velho Quem quebrou aqui atrás, velho? Quem quebrou aqui atrás, mano? Ah, velho Pô Você tem essa casinha aqui Mas aqui, deixa eu pegar a minera aqui, mano Vou pegar a minera aqui embaixo Aqui Vou mostrar até uma caverna aqui, ó Minha casa leva pra uma caverna Ah, não, não, não Peraí, peraí, peraí Aqui Aí, boa Aí, beleza, tá Vou fazer a pegar, mano Vou pegar pedra aqui Se eu quero pegar pedra Essas coisas assim Aí, ó Vou pegar tudo isso aqui de pedra Aí, boa E, mano Vou tentar Vou descobrir ali A parede ali da minha casa, rapaziada Aqui Vou cobrir isso aqui também, ó Nossa, que parecia uma explicadinha Caraca Que top Mas aqui, ó Vou subir aqui em cima Aí, boa Aí, agora sim Tá, agora eu consigo cobrir aqui, ó Ó Aqui e cobrir Aí, boa Casinha completa de novo Agora eu só tenho que esperar Ficar de dia aqui, rapaziada Aqui, acho que a gente vai precisar também Dessa espera Mas eu vou usar aqui Eu vou colocar no meu inventário Vai que eu preciso ir pra bloco Sei lá, tá ligado Isso aqui eu peguei de zumbi Mas eu não vou precisar É fácil eu vou precisar, obviamente Porque eu tenho um arco aqui também E, mano, aqui Deixa eu sair aqui da minha casa rapidão Mano, eu vou aproveitar Colocar a placa bem rápida aqui, tá ligado Colocar a placa bem rapidinho aqui Aqui, ó Colocar aqui em cima Ô, meu Deus Começou Começou, véi Começou, mano Começou Ah, véi Sério Em cima da plantação, véi Em cima da plantação, mano Caraca Ô, bicho chato Mano Olha, isso Vai vir mais um Quer ver? Quer ver? Aonde? Tô preparado, tá, véi Tô até preparado Tá, nem tô Ah, mano Ô, sai, meu Deus Sai, véi Sai Caraca, mano O bicho chato, véi Aí, a casa do Reverse E, mano, acho que não tem mais nenhum bicho aqui, né E, mano, ó Vou matar essa bruxa aqui, tá ligado Matar essa bruxa Pra pegar a poção dela Que ela troca uma poção de regeneração Se não me engano Quando a gente mata ela Aqui, ó Pera aí Nossa Ai, meu Deus Pera aí Aqui, ó Poção de cura Boa Poção de cura Ela troca a poção de cura, tá Deixa eu vir aqui Deixa eu sair aqui, ó Não Sai Nossa Mas nem ferrando que eu fiz isso Eu matei a galinha que tava aqui Boa Eu matei a galinha que tava aqui E eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Pera aí Eu acho que eu vou morrer Pera aí, mano Pra eu entrar aqui numa casinha aqui, ó Nossa, aí Pera aí que eu vou usar essa poção De poção Ah, vou começar a matar aqui, ó Começar a matar Nossa, eu me ferrei muito Eu me ferrei muito, velho Caraca, mano Quase morri aqui, velho Que susto, mano Que susto Tá, beleza Agora tá suave aqui pra mim, mano Agora tá suave Caraca, mano Que susto, velho Que susto, mano Pelo amor de Deus Que susto, velho Nossa, velho Que susto Eu achei muito que eu ia morrer aqui agora, rapaziada Mas aqui, rapaziada Mano, eu consegui essa pó de pedra luminosa Que eu não sei o que é, tá ligado Mas vou guardar aqui no bolo de lixo Não sei que pena Que eu não vou precisar Tá Isso aqui Isso aqui Beleza Pra tem que ver bem aqui, velho Tem que ver bem aqui, mano Peraí, tem que ver bem aqui, velho Peraí Peraí Não, peraí Aí, boa, mais Suave Tá, beleza Mas tem que ver com o creeper E tem esse balão aqui também, mano Nossa, sabe Mano, quero saber Onde o cara conseguiu isso aqui, velho Literalmente, mano Então já que o inventário Tá quase limpo, tá ligado O que eu vou fazer Eu vou encantar tudo esses bagulho aí, tá ligado Vou encantar tudo esses bagulho aí, mano Vou encantar tudo esse bagulho aí, ó Pega isso aqui Vou encantar tudo, tá ligado Aqui, real, né Eu tenho essa picareta aqui de gima Que eu posso encantar também Assim eu posso encantar essa picareta de gima aqui, velho A gente tá ficando de manhã Boa Suave, rapaziada Suave Nossa, tem x-pa aqui no chão Que eu tinha esquecido de pegar Suave Deixa eu ver nesse baú público aqui Que tem Nossa, o cara conseguiu hoje um sete esmeraldas, velho Caraca, que top Os caras conseguiu um sete esmeraldas, velho Muito bom, rapaziada Muito bom Essas massas aí Eu vou fazer a massa dourada, beleza Ah, velho Sai, mano Caraca, velho Deixa eu, mano Deixa eu mexer aqui no baú de boas Tá, BTA BTA Vou comer aqui, BTA BTA Vou pegar aqui Um de cada coisa, tá ligado Deixa eu ver Acho que Ah, aqui Afiação Afiação 1 Vou pegar Aê Mas, em real Acho que nem vai Vou precisar Deixa eu ver Eu tenho um lápis azul ali na minha casa, tá ligado Então eu só vou pegar Aqueles lápis azul, mano Ué, cadê meus lápis azul, velho Ué, mano Cadê meus lápis azul, velho Ué, velho Olha, meus lápis azul Sumiu tudo Que isso Ué Não tá aqui no meu inventário nem nada Mano, eu juro que eu tinha Mais lápis azul, tá ligado Nossa, mano Ferrou muito aqui pra nós, rapaziada Nossa, rapaziada Ferrou muito aqui pra nós, mano Ferrou muito Não tem lápis azul É, ninguém mais morreu E, velho Não tem lápis azul também aqui nesse baú público Ferrou muito aqui pra nós, rapaziada Aqui, ó Cadê É, é Não tem mais nenhum aqui, ó Falei Nossa, mano Nossa, aqui os caras usam pra construir Caraca Que top, velho Nossa, mano Então é assim que eles estão construindo aquela casa Tá suave Deixa eu ver se na casa do Shin tem alguma coisa, mano Daí talvez o Mineri pra ele devoa Ah, é real, né Ele tem uma outra casa, sim Ele tem uma outra casa Só preciso encontrar ela, mano Nossa, velho Esse que é o problema, mano Era pra eu ter lápis Nossa, mano O cara sabe onde eu me deixei aqui Ou eu gastei tudo, né, mano Ou eu fui burri e gastei tudo também Aqui, ó Aqui não tem nada E, mano Eu vou ver ali Cadê? Eu vou ir ali, ó Pra ver, mano Se tem alguma coisa, velho Se tem alguma coisa Sei lá Alguma poção Se as coisas assim, tá ligado Ah, aqui Beleza Pera aí Pera aí Pera aí Aí Subi aqui Aí, boa Ah, aqui Deixa eu ver se vai ter alguma coisa Tá, aqui não vai ter nada, né É Não tem nada É Não tem nada, mano Caraca, velho Eu quero saber pra que serve isso daqui, tá ligado Pra saber pra que serve isso daqui, mano Porque literalmente, velho Eu não sei pra que serve isso daqui Nossa, tem um cavalo bem aqui Caraca Bonitinho Criado também um cavalo Mano, eu quero tudo também nessa, né, velho Um cavalo, tudo E vaca também Ah, vou aproveitar e matar essas vacas Pra pegar comida, tá ligado Proveitar e matar Só pegar comida Aqui, boa Aí, matei Tá Só Ah, real, né Vou ter que matar essas galinhas Pra ver se eu consigo ovo Pra eu pegar lá de novo, né, velho Porque eu tremei de cabelo Com a galinha que tava lá, né, velho Mas beleza, mano Aqui, deixa eu ver Tá, não tem nada aqui Mas, mano Eu acho que eu vou estar terminando o vídeo por aqui Porque literalmente, rapaziada Não tinha nada Pera aí O que é isso que traz? Pera aí Não, pera aí Pera aí Nossa, velho Finalmente Ele tá bravo? Ah, ele foi atacar Ah, ele foi atacar a ovelha Tá Ele é bravo, mano Ele é bravo Ele é bravo Pera aí Deixa eu matar aqui a ovelha Aê, boa Aqui, ó Eu vou pegar esse lobinho aqui mesmo, rapaziada Aqui Ah, ele tá bravo Nossa, velho Mas nem ferrando Eu não consigo tomar ele se ele tá bravo Ah, por causa de outra Tem outra ovelha aqui Tá, tem que esperar matar ele todo Mano Nossa, tem que esperar Ah, boa Agora sim Agora sim, ó Agora sim Aê, boa Agora ele é meu amiguinho, rapaziada Ele vai me seguir? Caraca, mano, que top Ah, mano, eu consigo um lobinho aqui Rapaziada, muito bom, mano Muito bom Agora eu vou terminar muito feliz aí Porque, literalmente Eu não tinha muito o que fazer nesse vídeo, tá ligado? Porque eu queria ir pro Nether Só que, mano, tem musquete Preciso de mais alguém, tá ligado? E, rapaziada Também comentem As pessoas que estão viva aqui nessa série, tá ligado? Pra eu chamar Pra essas pessoas ir pro Nether junto comigo Quem tá participando da... Tipo, quem tá participando da série Quem tá vivo, tá ligado? Comenta aí, mano Que eu vou estar te chamando Chamando pro próximo episódio Pra gente ir pro Nether juntos, tá ligado? Ó, viu, mano Nossa, esse lobinho aqui tá me ajudando muito, rapaziada Aí, ó O mata que essa vaca Ó, ele vai atacar, quer ver? Dá um hit nisso aqui, ó Dá um hit e vai atacar Quer ver? Cadê? Ele vai atacar, ó Nossa, ele tem por topo pra mim Peraí, cadê? Ué, ele não vai atacar, não? Aí, ele vai atacar assim Aí, nossa Eu sei lá que tá correndo um pouco mais, né Ó, viu? Ele ataca Ele mata também, mano Muito bom, rapaziada Tem uma vinha assim, tá ligado? Alguém pra ajudar Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixar muito like Se vocês gostaram Mas é isso Beijão, abraço e fui!